Oficina Mecânica Ho Ho Ho! Por que Oficina Mecânica? Porque na Oficina Mecânica tem tudo que a gente gosta. Eu sou fã da guiartina, dobradeira e estampadora. A saudade é de cegar os homens. E a broca, hum, é intensa. Aquela torneada lisinha, hum, cavaquinho espiral inteiro. Ai, aqui tudo é industrioso. E você, Mariana, está mais do que? Ho Ho Ho! Do Cavaquinho! Temos orgulho de servir o ano todo o melhor em manutenção. Oficina Mecânica. Peça quentinha. A toda hora. Oficina Mecânica.